Chegou a chatuba, hein? Ô sociedade, vamos parar com isso Qualquer um quer da chatuba Vocês falam que é bandido Chega de preconceito Uma das preocupações da gente Quando pegam o carinho da chatuba como favela Parece que legitima uma postura O que a gente viu depois do assassinato dos jovens aqui Não só dos jovens, também tem um pastor, tem outro policial Foi algo mais ou menos próximo e relativamente ligado Segundo as investigações É legitimar a postura violenta do Estado Quer dizer, o que a gente viu tempos e tempos e tempos Na cidade do Rio de Janeiro O que não resolveu Se toda a violência aplicada às comunidades do Rio Às favelas do Rio Tivesse resolvido, precisava ficar com o tanque Entendeu? Então pancada, violência, não vai resolver A questão toda que existe hoje Devido ao processo de pacificação do Rio Uma mudança de quadros Não é que está migrando gente O que está migrando é a forma de pensar território De controle de território E aí aconteceu Gente, a gente estava desde abril Em março desse ano Eu estava no encontro Nacional do Centro de Referência de Direitos Humanos em Brasília E a gente falou Cara, olha só Está acontecendo essa conjuntura no Rio Aí conta gente no país inteiro São 21 centros Está acontecendo isso Vai acontecer alguma coisa Não precisa ser douto Ter bola de cristal Ter curso em Harvard Para saber que vai dar um problema Não precisa E quem está na comunidade Eu moro aqui na Baixada Mas quem é que está na comunidade Percebe a olhos vistos Que a coisa está mudando Até a postura do pessoal Do movimento com os moradores É o que acarretou essa situação Então será uma tragédia Diciada Aí quando nós voltamos Agora é novembro Lá no segundo encontro Em Brasília A pessoa Nossa, extraordinário Como é que você falou E aconteceu Não tem Não tem Falando Não precisa Ser douto Para Você está lá Vai no lugar Ter um furinho Está lá Aumentando o furinho Está uma hora Que não vai estourar Entendeu? Se tivesse reagido antes Quando tivesse começando É isso que eu falo Na verdade O que aconteceu lá Em 2005 E o que aconteceu aqui Com o que aconteceu com o Realengo Em Realengo São violências diferentes Porque lá na Jacinão Foi cometido por quatro policiais Dentro do carro Aqui foi cometido por traficantes Lá em Realengo Foi cometido por um ovo Mas só tem um culpado É o Estado O Estado é o único culpado Porque não entrou Com políticas públicas Não entrou com a segurança Não deu a mínima Para o que estava acontecendo aqui Nem em outro lugar Nem lá na Baixada Porque o grupo já era conhecido Eles tinham matado Muito, 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 muito E já era conhecido E eles deixaram acontecer As 29 mortes Então aqui já aconteceu Porque o Estado não entrou Porque o Estado não deu segurança Porque o Estado não protegeu Porque não tinha política pública E Realengo aconteceu Porque não tinha segurança na escola Porque deixaram o lobo entrar Então as violências São diferentes Quem cometeu diretamente Mas por trás O único culpado É o Estado É o Estado de direito Que a gente tem Porque a gente tem os nossos direitos E infelizmente Os nossos direitos todos São violados E o direito da juventude A gente está sendo violada Mais do que tudo Mais do que todas elas Então é a hora Da gente dar um basta nisso Porque senão vocês não vão ter futuro Seus irmãos não vão ter futuro Seus vizinhos não vão ter futuro Seus filhos vão ter que futuro Que os meus netos vão ter Que os meus bisnetos vão ter Seus irmãos não tomaram atitude Se eu que passei por isso Não tomaram atitude Quem vai tomar? Se vocês que vivem dentro da comunidade Que sabem o que estão passando Não tomaram atitude Quem é que vai tomar? Eles não vão tomar Quem está lá no poder Não vai tomar Porque não está afetando eles diretamente Nós que estamos sendo afetados diretamente Queremos tomar atitude E a hora é essa Porque a gente está assim A gente está com vários parceiros A Deano é um parceiro Tem outros parceiros no governo A gente está tendo uma abertura Que a gente não tinha antes Antes era tudo muito fechado Era tudo muito controlado Agora Até a interlocução No caso da 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 Que foram policiais Até a interlocução com as polícias As próprias polícias não querem mais Aquele policial Que cometeu a violência Com o filho da Oceana Então assim Não vamos fazer O discurso também De generalizar Vamos dizer o seguinte Tem problema De ambos os lados Sociedade de polícia Mas o discurso de dizer Que só tem policial bandido É dar espaço Para o policial bandido Dizer que a comunidade Só tem bandido É dar espaço Para a bandidagem Então a gente aqui Entre Como é que é a música Mesmo entre o Rochedo e o Mar Mas tem uma música Entre o Rochedo e o Mar Como é que é Tem uma história dessa Enfim O que a gente quer fazer É A função da Concausa aqui É mediar Fazer interlocução Então veja a gente A instituição Como parceiro de vocês Vejam como amigo Um entusiasta Do que estão fazendo Porque Quando eu falei Quando eu saí Do carro Tava junto com a Oceana Inclusive Na caminhada Dos meninos Eu saí Eu me senti Incompetente Porque assim Eu falei Caramba Outra caminhada A gente se sente Impotente A gente se sente Impotente Competente Se acha Operante Caramba Outra caminhada Sabe Quantas caminhadas Ele foi Então Quando eu saí do carro Quando eu vi as pessoas andando Tinha começado já a caminhada Aquele dia Eu Assim Eu senti a mesma coisa É Sabe Bem de cara Então Eu não quero Passar mais de caminhada A não ser que seja Essa para te lembrar Para te honrar A memória E tentar mudar a conjuntura Eu não quero Passar mais de caminhada nova Entendeu Então Assim A gente precisa muito de vocês Ao contrário De que vocês possam estar pensando Que Vocês precisam Dar com causa Ou desfamiliares Vítimas de violência Muito pelo contrário Vocês são muito mais agentes Nisso Nessa transformação Do que a gente Entendeu Então assim Eu preciso muito Da ajuda de vocês Para a gente Fazer um trabalho legal aqui Nessa forma Nossa arma é o microfone A nossa voz é um tiro Nós somos MCs Não somos bandidos Nossa arma é o microfone Nossa voz é o tiro Nós somos MCs Tchau.